Ah, merda. Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda? Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você. Pode vir. Vem com tudo. Você, espontudo! Ah, merda! Ah! 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 Eu vou te conceder uma morte dolorosa. Eu vou te destruir. Você é um homem de sorte, então. Além de virar, você é a única pessoa a me ver nesta forma. Pena que vai pagar do lixo com uma filha. Não adianta se arrepender. Não acabou de ver. Eu vou te esmantizar, mano! Picho repulsivo! Eu vou te esmantizar, velho! Você ousa pensar em salvar sua filha depois de matar a... Sua peste, mana! Mas não vai mesmo me matar? Sua peste, cara! Ah! 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 Desista logo! Sua filha é nossa! Ah! Ainda falta Mais sangue! Mais! Mais sangue! Eu preciso da sua carne! Mais sangue! Mais sangue! Mais sangue! A CIDADE NO BRASIL Você não tem mais alguém de dano, não! Porra não se a ganhe. Quero ver seu perrojo. Hora de morrer. Eu vou te devorar pedaços por pedaços. Eu vou te desgraçado. A gente é mais. Você não acordará a ver a voz. Seu perrojo. Que desprestarei. Pogito! Pogito! Você que é amaldiçoada. Eu vou cair fora desse lugar.